A Caruatá possui um setor de maternidade para as cabras recém-paridas. A nossa equipe vai mostrar como funciona o local, onde os animais ficam confinados até o momento do abate. Veja a reportagem feita na Fazenda Serra Azul, no município de Baixa Grande, na Bahia. Nesta área que vocês estão vendo, de aproximadamente 200 metros quadrados, é onde funciona o setor de maternidade da Caruatá Bahia. Os animais, logo após o nascimento no campo, são trazidos para este local, onde permanecem cerca de 100 dias, até ganharem peso e serem caminhados para o abate. Gidenilto, quais as raças que vocês têm hoje aqui nesse setor? Renato, a gente tem aqui o cruzamento de savana com meio-sangue de boé e temos o cruzamento de boé com meio-sangue de boé também. Eu queria que você falasse para nós a respeito das vantagens destes cruzamentos. Renato, essas vantagens destes cruzamentos é que é um escabrito que se desenvolve rápido, tem um ganho de peso acelerado. Qual seria o ganho de peso hoje destes animais? O ganho de peso destes escabritos a gente tem uma média aqui de 300 gramas ao dia. E qual a alimentação que vocês oferecem para esse ganho de peso? A alimentação é uma ração baseada em soja com milho e feno à vontade que a gente distribui para eles. Gidenilto, as cabras são animais exigentes? Renato, as cabras até que não são muitos animais exigentes. São os animais que a gente cria no sistema vazão, eles se adaptam bem na região, consomem muita folha e ajudam até com que a gente limpe a pastagem vazando a gente, eliminando as ervas. O rebanho aqui da Caruata Bahia hoje, das cabras, é formado de quantos animais? A gente está hoje com 1.500 matrizes aqui na fazenda. Gidenilto, como é administrar um rebanho tão grande como esse aqui da Caruata Bahia? Renato, a administração do rebanho da gente é uma administração excelente, porque a gente tem os manejos da gente, os vazão, que ajudam bastante na administração do urlote. E aqui com relação à maternidade, quais os principais cuidados que vocês têm neste período que é tão importante no desenvolvimento do animal? Os cuidados da maternidade é manter a maternidade limpa, né? Sempre a gente dá uma queimada com a vassoura de fogo, manter os currachos abarridos, os bebedores todos limpinhos, os comedores limpos. E você está vendo aí a saúde dos cabritos da gente, né? E além de todos esses cuidados também, vocês oferecem uma área coberta para os animais? Tem uma área coberta, que é onde eles ficam no período da chuva e do sol. E quando testeados, eles saem para fora para tomar um sozinho e brincar, né? Correr. Tidenilto, e agora a gente pode observar aqui bem de pertinho a qualidade dos animais da Caruatá? É, a qualidade está aí você vendo, né? O cabrito meio-sangue de savana, que bela carcaça, esse animal, ele está com 10 dias de vida, já pesando já seus 5 quilos. Ele vai sair com 100 dias, Renata, com ganho de peso de 300 gramas ao dia, que significa uns 30, de 28 a 30 quilos de peso vivo. E esse peso varia de acordo com a raça, Gidenilto? Ajuda muito, o desenvolvimento da raça tem ajudado muito, o ganho de peso. Hoje a gente tem um cabrito completamente diferente, que era aquele cabrito interior, que era o ângulo nubiano, né? Hoje a carcaça é do boé, a carcaça é do savana, é outra carcaça, outra qualidade de pernil. E esse que você está segurando é um boé? Esse é um cabritinho meio-sangue de boé, um ângulo nubiano. E uma característica que a gente pode perceber também das cabras aqui é a docilidade, né? Diego, abaixa a câmera aqui para o pessoal de casa ver a quantidade de animais que estão aqui ao nosso redor, né? E dando uma demonstração de carinho, que é uma grande característica desses animais. É, são muito inteligentes os cabritos, eles ficam sempre curiando o que está acontecendo ao redor deles. Outra coisa que vocês têm bastante preocupação aqui é com relação à vacinação e à vermificação. Assim que nasce, os animais são vacinados. Assim que nasce, Renata, após os 30 dias a gente aplica a primeira dose de costide. E após os 30 dias, tornando, repetindo a segunda dose. E com mais 45 dias a gente aplica um vermífico e com 100 dias a gente já desmama, já direto para o figurífico, os cabritos. Após 60 dias do nascimento, os animais da maternidade são transferidos para este galpão. Gedeirinto, o que muda aqui neste confinamento? Renata, o que muda é que quando a gente traz eles da maternidade para jogar aqui no confinamento, a gente aumenta a ração deles, a mama deles diminui a mama aqui no galpão de nascimento. São três mamas ao dia e a partir de quando vem para o galpão de confinamento, a gente só passa a dar a mama uma vez por dia. E aumenta a ração, o feno também à vontade e sempre limpeza nos confinamentos. Aqui tem quantos animais de denito? Aqui a gente está com 400 cabritos neste galpão para confinamento. Eles estão com uns 70, 75 dias de idade já. Eles vão ficar aqui até quanto tempo? Eles vão ficar até mais 30 dias para poder a gente mandar para o frigorífico. Estes animais que nós vamos mostrar agora, eles já estão prontos para o abate? Já, já estão quase prontos já, Renata. Já estão na faixa de 20 quilos por animais. Aqui tem duas raças, a savana, Renata, como a gente viu. Tem o meio-sangue de savana e meio-sangue de boé. São dois animais de um ganho de peso excelente. Uma carcaça de boa qualidade, como vocês veem, é a carcaça que o consumidor está preferendo, inclusive os frigoríficos. E são os animais que alcançam de 25, 26 quilos de peso vivo durante os 100 dias, 7 e 5 dias para o abate. E a qualidade da carne desses animais? A qualidade dessa carne é excelente, né? É uma carne que todo mundo prefere, é a carne do cabrito, jovem, né? Gide Nilton, esses animais que vocês vendem para o frigorífico e logo após são abatidos lá, os animais que são criados aqui, a carne vai para onde? Renata, essa carne a gente, a maioria, o consumidor da carne de caprino aqui da gente é São Paulo. A gente vende frigorífico, frigorífico e distribui para o estado de São Paulo. O Arlando Oliveira Santana é quem cuida das cabras aqui no confinamento. Arlando, cuidar de 400 animais é uma grande responsabilidade, né? É, porque a gente, quando chega cedo assim, primeiramente, a gente usa assim, dá uma olhada primeiro no... Se tem algum bicho assim, morto, algum doente, alguma coisinha. Aí se tiver, a gente passa para Adão, que ele é o rapaz também que faz a parte determinada aqui. Aí a gente volta, coloca a ração nos coxos, depois barra ou aponta o rodinho, aí limpa, lava os coxos duas vezes na semana, três vezes na semana, na vez faz de acordo com o tipo que ele sujar, entendeu? Aí a gente sorta as cabras, deixa tudo arrumadinho, aí depois vai no campo, recolhe as ovelhas, faz o tratamento das ovelhas que ficam no campo também. E termina, a gente fica por aí prestar atenção, né? O movimento dos bichos, alguma coisinha, cuidando. Você gosta de estar perto dos animais? Gosto de estar perto dos animais, gosto de estar cuidando, olhando. Porque a gente que nasceu no campo, costumou com os animais, sempre gosta de trabalhar, gosta de cuidar, né? Gosto de estar perto dos animais. TV do Berro